Bem-vindos à melhor sala de espetáculos do mundo! A Zona Luzomundo Cinemas! Ninguém nasce gladiador. São feitos. Um os clube cada vez. Eu não percebo nada do que ele diz. Pois, já desligavam os telemóveis. Que os jogos comecem! Timo, cuidado! Spark, vá lá! Gladiadores em 2D e 3D Já desligou o seu telemóvel? Claro que sim, que já o desliguei. Os gladiadores estão a chegar.